Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Se inscreva no canal, compartilha, curte, ativa o sininho pra receber todas as notificações e curte por favor, gente, pra poder distribuir nossos vídeos pra outras pessoas. Compartilha mesmo e comenta em nosso vídeo o que vocês acharam, né amor? Isso aí. Bom, gente, a novidade que a gente queria contar pra vocês é que a gente comprou o nosso carro. Graças a Deus. Graças a Deus. O carro que a gente comprou foi o antigo da minha irmã Gêmea, a Emily. Um monte de gente perguntou, né? É, um bom dia a gente tá perguntando se era o carro da Miri. Sim, gente, é o carro da Miri. A gente comprou o carro dela. Tá, tipo, zerado, tá com quilometragem muito baixa ainda. Nossa, top. É novinho. É, o Rick é muito cuidadoso com o carro. Então, o carro tá novinho. E é isso. Tô muito feliz por eles também ter conquistado o carro deles. E tô muito feliz com a gente também ter conquistado, graças a Deus, né? E é isso, gente. A gente ficou muito feliz mesmo agora. Agora nós participamos quando nós quisermos. É, é por causa que a gente usava o carro da minha mãe e eles precisavam do carro às vezes, né? E a gente tava usando, talvez. Não sei, gente. E é ruim ficar usando o carro dos outros, né? Então, não é isso, né, amor? É isso. Muito bom. Amanhã eu vou trabalhar de carro. Amanhã ele vai de carro mesmo porque ele tem que levar o violino, né? Pra arrumar. Pra arrumar. Mas não posso me acostumar. Imagina acordar às quatro horas da manhã e falar assim, ah, vou dormir até cinto, vou de carro. É. Nossa, daí tem que... O salário é tudo em gasolina. Daí eu tenho que trabalhar pra pôr gasolina. Porque assim, gente, o Rodrigo mora longe do serviço. A gente mora no sítio, o serviço é na cidade. Dá 20... Km, eu acho, 17, sei. E se ele for de carro todos os dias, o que acontece, o salário fica em gasolina. Ainda mais agora que aumentou, né? Não, agora... Por isso que a gente quer muito... Por isso que a gente quer muito morar na cidade. Quer ficar solito esse trabalho do Rodrigo, né, mano? Muito. E é isso aí. A gente tá muito, muito feliz. Só tenho que agradecer mesmo. Gente, eu fiquei... A gente vai fazer um tour pelo carro. O que você acha, Prinha? É, eu vou mostrar direitinho o carro pra vocês no próximo vídeo, tá? Gente, Deus abençoe a todos que mandaram mensagem pra nós. Que a gente ia conquistar nossas coisas. Que a gente ia ter o nosso carro ainda. E eu agradeço muito por ter vocês. Por orarem pra gente. Sempre tá pedindo a Deus pra gente também. Sempre tá torcendo pela gente. E eu fico muito feliz que tenha pessoas assim no nosso canal, tá bom? Muito feliz mesmo. E Deus abençoe muito cada um de vocês. Eu espero que vocês conquistem as coisas de vocês também. Então, bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui, pessoal. Agora a gente tá saindo aqui do sítio. Porque a gente vai lá na casa da minha sogra. Aí eu vou filmar o nosso dia aqui pra vocês, tá bom? E aí, pessoal? Tamo vindo numa loja. Comprar a terno. Que a gente vai no casamento do Wesley. E a Nike vai escolher o meu terno. E uma camisa, um sapato e uma meia. E uma cinta e uma camisa. Ó, se não precisasse pôr gravata, eu ia com essa. Mas ela tá meio transparente, né? Não, mas Dani, porra, tá meio tanquinho. Eu tenho que vestir uma regata branca pro barco. Essa aqui, Nayari. Essa daí, eu acho. Essa daí. Deixa eu provar lá, B. Já eu te chamo, C. 149 também, amor. Tá, daí você vem aqui pra mim e vê, tá? Essa aí? O que você achou dessa? Bonita, mãe? Nossa, olha essa. Mas vai combinar com o cinza? Tem que ser uma branca porque você vai usar depois no casamento da Cal também. Eu gostei dessa aqui também, ó. Não, muito ruim. Não gostou, Rodrigo? Não, eu perco que é o colarinho dela. Que jeito você gosta de colarinho? Tipo assim, colarinho assim, ó. Mas daí é daquelas camisinhas de praia, parece. É de terno, tem que ser gostas daqui, ó. Não, então. Mas, Cló, você não gostou dessas de baixo? Tem mais duas de baixo. É porque tá apertadinho. Olha, acho que bonita, Primo. Essa tá bonita, hein? Hã? Até esse aqui vai combinar. Você não gostou dessa também? É, que é bonita. Essa ali não gostou, não é? A outra que eu peguei dela, a outra que o Rick tem lá da Carmel, é bonita também, quase igual esse tecido, só que ele é um tecido molinho. Parece algodão, não sei explicar. Não sei se tem algodão também. Eu acho que eu tenho essa. Aham, acho que essa vai ter vinho em você. E não tem detalhe nenhum, é melhor, eu acho. Eu acho melhor quando não tem detalhe, Nair. Eu vou lá provar, então. Vai, galera, ó. Andando na nave do Rick aqui, ó. Aí sim. Na nave espacial, né? Essa vida. Como é que é? Como é o quê? O teu bordão? Bom dia, boa tarde, boa noite. O cabelo tá bagunçado. Depende de onde vocês estão. Se não for o cabelo de abagunçado, não é eu, ó. Olha o anzinha ali, ó. Galera, eu tô muito... Vou dormir essa noite. Tô junto com o senhor, senhora Paiva e com... Só com o senhor Paiva, né? E com o Rick da Emily Mazeta. Segue nós lá no DKR 90, lá. Aí, aí sim. Ó, galera, se vocês querem que o Rick e o senhor Paiva virem em casa a qualquer hora dessa pra ver o vídeo, comenta aí. Ah, viu? Tem um negócio aqui pra você agora. Agora você tem que se virar. O Juan falou pra nós que sexta-feira vai ter um bolinho de aniversário na tua casa. Vai lá que não é faz o bolo. Vai lá que não é faz o bolo. Aí, Juan, falei pra você que eu consegui, Lu. Vai lá que não é faz o bolo. Você tem que ter um presente, né, Juan? Então, como que é? DKR 90. DKR 90. Segue nós lá. Então, beleza. Então, é nós. Beijo. Mas na hora, Rick, ele viu o carro, mas eu não. O celerado foi pra lá e o coxinho. Estamos aqui. A vó tá contando como ela passou mal e quem levou ela pra correr. E estamos esperando a gentinha da mãe. Coisa mais linda do bolo inteiro, essa mãe. Ô, vô, fala uma reflexão pro meu canal. Especialmente o senhor, vai. Gente, esse é o meu vô e eu puxei ele. Então, da onde vocês veem que é engraçado, esse aqui é o cara. É, ele que me ensinou. Não precisa ser engraçado, vô. Não precisa ser engraçado. Tem que ser uma reflexão pros outros gostarem. Eu sou um catarinense que eu ouro o meu sobrão. Tenho sangue de gaúcho, mas não nego a tradição. Desculpa minhas palavras e as minhas contradições. Pôs velhos eu digo adeus, pôs meu, eu boto a benção. Com certeza que depois já se careta perigo. Nossa, boa! O povo seco! Nossa, eu boto a benção. Fala agora, senhora. E lá, ó, tá saindo uma janta, coisa maravilhosa do mundo inteiro. Olha lá, ó. Tem lá, é... Macar. Sopa. Vixe, vai ter que editar o mundo inteiro. Hã? Não é sopa, não, é... Fricacê. Fricacê. Não, a gente não edita nada, a gente só pode. Pô, é fricacê. Saiu o fricacê. Isso aqui é frango com molho e batata palha. Se vocês querem ver a receita, eu vou falar pra mãe um dia fazer a receita pra vocês. Dele tá uma coquinha empilada, arroz e... Mãe, se a turma pedir, você faz a receita? Faz. Beleza, então... Deixa o like. Deixa o like, like. Ó, velho, eu vou falar uma reflexão pra vocês aí em cima de uma moto. A vida é dura pra quem é mole, e a vida é mole pra quem é duro. Até tá com a cerveja de café ali, fazia durinha. Cara, eu vim com mais cabestudo, andando de moto. Olha, eu parece que não tenho cabelo. Vou ter que começar a usar... Special Gold. Iber a Paris. Comprem já o seu. Hã? Comprem já o seu. Comprem já a sua. Eu tô indo pra cidade, porque eu tenho que fazer uma assinatura lá. E daí a gente tem que fazer algumas coisas na cidade. E eu também. E daí a gente tá indo agora. Daí eu vou filmar nosso dia pra vocês. Já fomos lá fazer a assinatura, né amor? Já. E agora o Rodrigo quis passar aqui na panificadora. Tomar um cafezinho de lei. Não pode faltar. É, daí a gente tá indo ali. Ó, na Bem Maria. Ó, mostra a camiseta que a Anja me deu. A Anja me deu as camisetas. Esse pés é uma cara gostosa, hein? De aniversário, né? De aniversário. Lindo. Agora a gente vai filar uma boia. Hã? Agora vamos filar uma boia. Chegamos aqui na casa do Rick. Vim trazer o antigo carro dele pra olhar a casinha que ele tinha. Que ele tinha. E... Nossa, tô todo faceiro. Carrinho novo. Com a mulher mais linda ao meu lado. E com um doce aqui dentro que eu vou comer daqui a pouco. Não sei. Ah, na vida, seja um carro 2.0. Não um carro 1.0 com ar condicionado ligado, tá bom? Nada a ver. Tudo a ver. Então, na vida, você tem que ser ligeiro, rápido, esperto. Não preguiçoso. Tipo assim, com ar condicionado ligado com... Esse carro com ar condicionado ligado, né, Primo? Não anda. Não anda mesmo. É verdade ou não é verdade? Entendeu? Então você tem que andar. Você tem que arriscar. Não pode ter medo de nada. Amor, estão pedindo um canal só pra mim. O que você acha? Pra você vai ser muito legal. Não vai dar certo, gente. Galera, eu vou fazer um canal aqui. O que vocês acham? De só palhaçada. Eu vou zoar com todo mundo da família. Toda hora. Se vocês quiserem, vocês falam assim. Vou me inscrever, vou me inscrever, vou me inscrever. Se eu ver mil comentários, vou me inscrever e eu faço. Não vai dar certo, gente. Porque eu falo pra ele me ajudar no meu canal. Nesse canal que é de nós dois juntos. Eu ajudo. Ah, mas... Eu sou o empresário do canal. Aham. Chegamos aqui na Mi, gente, ó. Deixei um pedacinho aqui pro Rodrigo. E tá tudo quieto por aqui. Aqui é uma cama aqui só, né, gente? Aqui no condomínio. O Toi tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o Toizinho. Toi. Fala olá, pessoal. Ah, pochinha. Gente do céu. O que que você fez aqui? O que que você fez aqui? Dá o leite pra Lalali. Dá aqui o leite pra Lalali. E eu não acredito nisso. Pessoal, chegamos aqui em casa. E, ó, eu já tô separando as roupas aqui pra eu poder arrumar meu guarda-roupa. Ó, gente, terminou de lavar minhas toalhas. Coloquei as toalhas pra lavar. Só três toalhas, só. Aí, eu vou colocar elas agora ali no varal pra estender. Porque agora a gente já é quase sete da noite, sabe? Mas ainda tá clarinho. O Toi tá aqui brincando. O que, Toi? O que que é esse? O que que é esse? Esse daí é o arame. Pessoal, a Nair vai estender uma toalhinha. Eu falei que ia estender. Ah, já falou? Já. Pera aí aquele grampo ali pra mim. Linda. É só essas três toalhas. Vou estender. Tá, tem muita coisa de pintinho lá. Galera, eu vou limpar a garagem aqui. Eu vou limpar isso aqui, ó. Pra colocar o carro aqui. Meu carrinho. E olha o pôr do sol, gente. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Tem vida melhor que essa? O Rodrigo filmou o pôr do sol pra vocês, né, gente? Olha que lindo. Muito perfeito. Ele tá pegando as caixas. Olha o que eu falei perdido. Olha o gatinho ali, o miau. Ah, Jeremy. É, mimi. Fala, vem aqui, Jeremy. O Rodrigo tá indo levar as caixas lá, gente. Só tem essas quatro caixas ali no lugar. Ah, é? Ele vai levar lá no barracão, né, amor? Que é pra levar lá. E aqui não tá bagunçado, gente, ó. Só vai tirar essas coisas, tá vendo? Aí já tem essa lona aqui própria pra não pegar sol. Daí fica bem guardadinho. Aqui é onde era a garagem do Rick mesmo. Lembra onde era a garagem do Rick? Que o Rick deixava o carro dele na casa dele aqui, ó. A gente vai usar a mesma garagem pra proteger o carro. Né, Toi? E é isso, gente. Olha a nossa tarde. Que delícia. Muito gostoso aqui. Ó, galera. Como a gente falou pra vocês, o carro nosso, na verdade, é o antigo da Mi. Tá vendo? E a gente pegou. Ele tá novinho, gente. Novinho, né? Porque o Rick é bem cuidadoso. E ele já comprou o carro com poucas quilometragem. Muito, muito perfeito. E vocês vão ver agora a gente direto com o carro. Que a gente tava precisando de um carro pra ir fazer compra. Então a gente ficou utilizando do pai, né? Que às vezes ele precisava também do carro. Agora ficou bem mais fácil pra gente. Muito, muito perfeito esse carro. Tá novinho. Preparação de Deus, gente. Estamos muito felizes. Foi isso, pessoal. Mais um vídeo finalizado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí. E se você não curtiu no começo, curte agora. Se você gostou do carro, você curte. Se você não gostou, você curte. Curte pra cima, não pra baixo. É, pra cima. Deus abençoe cada um de vocês. Orem por nós. Vocês que, independente da sua religião, se você acredita em alguma coisa, ore por nós dois. E a gente vai olhar por vocês também, nossos inscritos. E é isso, pessoal. Grande beijo. Beijo no coração. Beijo no coração.